Música Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil Vou mostrar para vocês aqui hoje um lançamento no mercado nacional pela Nautica É o chumbinho NTK Tsunami É o chumbinho 4,5 milímetros Ele pesa 9,79 grams Ele é um chumbinho de alto impacto E contém 250 unidades por latinha Muito obrigado e até a próxima Música